Ela ter vindo dançar, porque na verdade foi ela que quis, né? E aí, por tudo que ela quer eu faço, procurei achar dança isso. Eu amo ensinar as coreografias pra ela e eu amo dançar. Bom, eu também gosto de dançar muito com a minha mãe e eu sei que ela também gosta de dançar muito comigo. Eu acredito que a dança é uma expressão de liberdade e é assim que eu gosto de ver a Isabela quando ela está dançando. E vendo a evolução dela hoje é muito gratificante, porque dançar pra mim é uma terapia, é um movimento muito massa que eu faço. Então, assim, eu amo dançar e dar isso como herança pra ela é muito bom. Não, sério, minha timidez mudou bastante, eu era muito, muito tímida. No Swag eu nem conseguia fazer o Select, eu consegui. Gravações também no TikTok, me ajudou bastante. Muita coisa mudou e eu gostei muito, 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 muito. Será que vocês gostam bem desse? Você gostam bem desse? Sim! Eu amo muito vocês dois e eu sou muito grata por vocês dois e por aí desse também. Ah, tá aí, tá aí.